Música Música Isso, para a palhaça A gente tá no ar Música Eu acho que o Lucas O gente fica um no quarto do outro Música Música Vamos ajudar o dentista de rua. Joga o boné assim. O final tem que ir o boné assim. Vou jogar zero agora. Agora vai. Isso é impossível. Agora vai. Vamos ajudar! Aplausos